Médiums sensitivos. São sensíveis às influências espirituais e percebem nuances imperceptíveis para outras pessoas. Podem sentir cheiros, visões, cores e outras sensações relacionadas ao mundo invisível. Sendo mais direto, eles muitas vezes têm insights sobre eventos que ainda não ocorreram, como pressentimentos ou sonhos premonitórios. Podem ter visões ou intuições sobre situações, pessoas ou lugares. Essas percepções vão além do que é observado pelos cinco sentidos físicos. Captam os sentimentos de outras pessoas, animais e até plantas. Conseguem perceber emoções e energias sutis. Por isso muitas vezes sofrem, pois são como esponjas, absorvem toda aquela energia para si. Têm sonhos vívidos e realistas, muitas vezes com mensagens simbólicas ou reveladoras. Podem sentir calafrios, arrepios ou tremer sem motivo aparente quando estão em ambientes carregados energeticamente. Os médiums sensitivos desempenham um papel importante como intermediários entre o mundo material e espiritual. Sem f Francisca Quim com os métodos Tergo Conheça óleo Conheça óleo Perdoe Macra Internet E aí